Música Música Lisboa, vou ministrar a palestra sobre o Zend Framework. Música Bem, eu sou funcionário do CERPRO, analista de desenvolvimento de sistemas e eu trabalho na coordenação estratégica e tecnologia em Curitiba, em Paraná. Música Eu sou contribuidor oficial do Zend Framework e também sou contribuidor do projeto TIN 2.0, que utiliza o Zend Framework e é a plataforma do projeto Expresso 3.0. Que será o novo, a nova suíte de comunicação do CERPRO, feito em software livre e também mantido em comunidade. Eu sou autor de três livros sobre o Zend Framework. Os três estão esgotados, mas deve em breve sair a segunda edição do Criando Aplicações PHP com o Zend Dojo. Se vocês entrarem no site do Zend Framework, no item Contributors, vocês vão encontrar meu nome lá. Bem, o que é o Zend Framework? O Zend Framework é um framework de aplicação web orientado a objetos. Desculpa, é o Flávio que está falando? Sim, é o Flávio. O Flávio que está falando aqui é a Alisson da CETEC Brasília, tudo bem? Tudo bem. Eu estou trazendo aqui o Marcel do MPT, ele acabou de chegar. Ele está aqui na sala de videoconferência 2 da sede. Eu vou deixar ele aqui com vocês. Ah, tudo bem, muito obrigado. Pode falar. Pode falar, obrigado. Valeu Flávio, abraço. Tá? Bem. Então, o que é o Zend Framework? Zend Framework é um framework de aplicação web orientado a objetos. Ele é aberto. Ele é um framework PHP, PHP5. E está licenciado sobre a NewBSD License. Até falando sobre orientação a objetos, né? É um termo interessante. Porque muito se fala, mas pouco se implementa da forma correta. Eu até coletei essa tirinha do vídeo de programador para ilustrar esse fato. Programador, aliás, o rapazinho que trabalha com programador pergunta, né? Cara, o que é orientado a objetos? Aí o programador fala, né? É uma forma de programar que foi criada para tentar aproximar o mundo real do mundo virtual usando propriedades, objetos, médicos, etc. Aí ele, ah, tá. É que eu acho que faço orientado a objetos e nem sei. Pois é, então, na verdade a gente tem um monte de, muitos sistemas cheios de classes, mas que eles não são orientados a objetos. Bem, o Zend Framework, um dos propósitos dele é fazer você implementar aplicações orientadas a objetos de verdade. Ele é completamente aberto, é fácil de usar, ele usa a regra 80-20, né? Quer dizer, ele traz para você 80% das coisas que você geralmente sempre faz em uma aplicação. Os 20% restante é por sua conta. E não tem configurações complexas. A licença dele é aberta, aberta mesmo, de verdade, assim como o PHP. O que eu quero dizer com isso? Nós temos várias licenças de software livre. Algumas que são mais restritivas e algumas mais permissivas. Nesse caso, a licença do Zend Framework, ela permite que você faça um próprio derivado, quer dizer, estenda o Zend Framework e crie o seu framework. Baseado nele, e se tiver um interesse comercial nisso e quiser fechar o código, porque as suas extensões você não quer abrir, você pode. A licença, ela permite isso. Embora a gente estimule que você mantenha as extensões e as derivações abertas. Ele tem mais de 150 mil linhas de código escritas, sendo que 65% estão cobertas com testes de unidade. Ele tem uma grande comunidade. Falando da comunidade, antes de falar da comunidade, também tem o detalhe da integração. Ele possui um gerador de código, você consegue integrar com ambientes de desenvolvimento, como o Eclipse, o NetBeans, e fica muito simples de criar projetos e criar os elementos referentes aos projetos. Inclusive, a gente vai fazer a parte dessa palestra aqui, é uma demonstração de como é que essa integração funciona. Nos dois ambientes aqui, no Eclipse e no NetBeans. Ele também é facilmente integrável com o framework JavaScript. Lembrando que o PHP é a tecnologia servidor. Servidor. A parte do interface web, HTML e JavaScript. Então, a gente usa o PHP combinado com alguma solução JavaScript. A gente tem várias. Tem o Dojo, tem o jQuery, tem o Ej3JS. O Zend Framework, ele já vem com o Dojo embutido. Quando você baixa o Zend Framework Full, ele já vem com uma distribuição do Dojo, Toolkit. E ele, inclusive, já tem uma classe, a Zend Dojo, que permite que você consiga gerar código JavaScript sem escrever JavaScript. Através de classe PHP. Inclusive, ele integra isso na criação de formulários. Ele usa os componentes gráficos do Dojo para gerar formulários. E tem o ZendX jQuery, que é a integração com jQuery. Que aí é um componente, é uma biblioteca à parte, porque a licença do jQuery é diferente do Zend Framework. Bem, entre os usuários do Zend Framework, que a gente pode encontrar, na verdade tem uma lista enorme aqui, mas eu achei mais interessante colocar alguns logos mais conhecidos, que colocar uma lista, uma planilha aqui com vários nomes, você não iria reconhecer todos. Então, a gente tem a IBM, a NASA, a Samsung, a Microsoft, a Apple, tem a Nokia, você tem projetos de software livre, de soluções de software livre comerciais que usam o Zend, o Magento, o Sugar CRM. Então, você tem uma comunidade ao mesmo tempo ampla e também com usuários fortes. Questão de números, né? Tem 10 milhões, mais de 10, não é, esses números já estão superados aqui, né? Tem mais de 10 milhões de downloads, tem mais de 500 contribuidores, mais de mil páginas no guia de referência, isso aqui eu estou falando de conteúdo aberto, né? Então, 500 exemplos, tem 6 milhões de hits no Google, se somar os projetos do SourceForge com o Google Code, onde a gente tem mais de 400 projetos e mais de 4 mil relatos resolvidos no tracker da comunidade. Então, é um projeto bastante ativo. Ele usa a estrutura MVC. Então, se você criar aplicações com o Zend Framework, você pode utilizar o padrão de arquitetura MVC, que é o Model Controller View. Muito bem. Vamos falar sobre essa implementação. Vamos começar do Model. Então, vamos fazer umas analogias visuais sobre isso, para poder ficar claro o que é. Então, vamos pegar o Model. A gente usa como referência, por exemplo, o modelo. Os modelos de passarela. O que elas são? Elas são uma referência, assim, para mulheres de beleza e de vestimenta. Então, o modelo do MVC, o Model, a ideia dele é ser uma referência. É ser uma... alguma coisa que sirva para você como algo ideal. No caso de uma aplicação, o que é o ideal? É como você gostaria que o seu negócio funcionasse. Como você gostaria que o seu negócio funcionasse. Então, as suas regras de negócio, elas ficam no modelo. O modelo, ele é a representação específica do domínio da informação sobre o qual a aplicação opera. Então, o modelo, ele é a tradução do que você quer que a aplicação faça. O modelo, ele é essencialmente a parte funcional da aplicação. É a tradução da conversa com o cliente, com o usuário, do que ele deseja, do que ele almeja, do que ele pretende. É aí que vem a analogia com as modelos. Porque aí você tem alguma coisa que você quer alcançar. Então, é isso que o modelo, enquanto codificação, ele pretende ser. É aquilo que você pretende que o negócio seja. Na verdade, o modelo, ele deveria ser a tradução de um negócio que já está operando de forma manual. Mas, às vezes, ele pode ser um negócio que já está começando a ser operado somente no mundo virtual. Bem, aí vem o V. A letra V. Falamos do M, vamos falar do V aqui. Pode ser traduzido como visão, como visualizador. O que que... Eu coloquei o binóculo aqui. Que serve para você enxergar alguma coisa distante. Mas, na verdade, nesse caso é. Porque quando você tem uma aplicação web, você está vendo os resultados que estão vindo de um servidor que não está localizado no mesmo lugar em que você opera o sistema. A visão, o visualizador, ele serve para você renderizar o modelo. Ou seja, trazer os dados do modelo dentro de uma forma adequada para a interação. Que é, tipicamente, um elemento da interface com o usuário. Múltiplas visões podem existir para um único modelo. Para diferentes propósitos. Quer dizer, o modelo, ele trata dos meus dados. Eu tenho regras de negócio. Eu estou falando de processamento. E para processamento, é em cima de dados. Eu processo dados para obter informações. Mas essas informações, elas só vão realmente ser construídas a partir da visão que você tem dos dados. Então, uma visão pode ser uma tabela. Uma visão pode ser um texto. Uma visão pode ser um gráfico. Dados diferentes podem ser visualizados de formas diferentes. Então, o modelo, a forma como você apresenta os dados, tem que ser independente da forma como os dados estão armazenados. Essa é a ideia da camada de visão do MVC. E, finalmente, o controller. Última letra aqui. Eu coloquei aqui o console do Xbox. Mas, na verdade, a intenção aqui é falar sobre controle. Um meio de você conseguir operar alguma coisa. Um meio de conseguir manter o controle do domínio sobre algo. O controlador serve para quê? Para você processar e responder a eventos. Não é para processar os dados. É para processar eventos. Existe, às vezes, um equívoco na hora de implementar MVC. O pessoal cria controladores super mega power poderosos pensando que ele tem que processar tudo. Mas, na verdade, ele não processa dados. Ele processa eventos. Ele é o elemento que atende às requisições e ele invoca os modelos. Ele provoca as mudanças no modelo. Invocando o modelo. E ele vai fazer o meio de campo, a ponte, entre o modelo e a visão. O controlador nada mais é que o intermediário. Porque os dois atores mais importantes do MVC são a letra M e a letra V. Isso aqui é teoria. Agora, a questão, a pergunta mais importante. Dá licença. É o que tem no Zend Framework. Eu coloquei essa imagem aqui porque a gente está vivendo aqui o final da trilogia do Batman. Eu achei interessante colocar essa cena do interrogatório do Coringa. Porque talvez expressa aqui a sua ânsia. Eu comecei a falar aqui do Zend Framework, dei alguns dados aqui. Falei de teoria, mas você deve estar ansioso saber o que realmente tem no Zend Framework. É a funcionalidade. Então, vamos lá. A gente pode dizer que tem muitas coisas, muitas partes fáceis de usar. O que quer dizer isso? Então, aqui está uma imagem aqui de um arquivo com uma série de gavetas. Então, um arquivo com uma série de gavetas, você pode guardar muita coisa. Muita coisa. E o Zend Framework, ele tem essa mesma característica. Ele guarda muita coisa dentro da sua biblioteca. E ele nada mais é do que uma caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas, ela tem aquilo que você precisa para consertar ou para construir o que você desejar. Então, uma boa caixa de ferramentas resolve qualquer problema. Aí, quais são as ferramentas que a gente tem na caixa? A gente tem as ferramentas para implementar o padrão MVC. Então, o Zend Controller, Zend View, Zend Layout, Zend Forms, são as classes que trabalham nessa parte. O acesso a banco de dados, a gente tem o Zend DB Adapter e as classes Zend DB T e Zend DB Select. A autenticação e controle de acesso, tem a Zend Alpha, Zend Session e Zend SL. Internacionalização e localização, tem o Zend Locale, Zend Date, Zend Misery, Zend Translate. E muito mais coisas, né? Web Service, a gente pode implementar com HTTP Client, REST Client, Zend Feeds, Zend Service. A parte de comunicação, geração de documentos com formato PDF, geração de e-mails, busca, tem uma classe chamada Zend Search Lucine para ir fazer isso. E tem utilitários, Zend Cache, Zend Config, Zend Console, Zend APT, Zend Filter. Então, tem bastante coisa no Zend Framework. Com relação ao layout da aplicação, como é que você constrói a estrutura da aplicação Zend Framework? A parte visual já tem uma classe, um componente, para te ajudar a montar o layout da sua aplicação, que é o Zend Layout. Inclusive, ele aplica um padrão de projeto, que é a visão em duas etapas, para separar o layout do conteúdo. Mas além do layout da parte da interface gráfica, a gente tem um layout com relação ao URL. Agora está na moda falar de REST. Na verdade, tem coisas assim que o pessoal só muda o nome para falar que você está fazendo um negócio errado. Que nem tem um termo agora chamado DCI, um padrão de arquitetura chamado DCI, que nada mais é do que o MVC feito da forma correta. Assim como agora muitos falam de REST, mas REST nada mais é do que usar HTTP do jeito certo. Ou pelo menos do jeito que ele foi, com as funcionalidades previstas. Que assim, você usava HTTP, subutilizava ele. Aí inventaram esse termo para falar que, ah, estamos usando um negócio novo, mas não é nova coisa nenhuma. Já existia. Não tem recursos novos. E falando em recurso, a ideia do padrão de URL, do Zenfamework, é você pensar em recurso. Você pensar em recurso. Então ele tem um padrão de URL que não tem relação com arquivos. Geralmente, quando você tem aplicação, você usa o básico do HTTP, que é fazer uma solicitação para um arquivo. Então você pede um arquivo e ele te retorna um arquivo. Então a URL geralmente é o endereço do servidor de um arquivo. E aí o usuário tem o completo conhecimento sobre como é que está estruturada a sua aplicação, porque ele sabe onde estão os arquivos. Inclusive ele pode chamar direto os arquivos. Se você não estabelecer uma disciplina de acesso, você vai colocar segurança na aplicação. Bem, então aqui a gente tem uma URL padrão. Essa URL, ela tem três elementos. O nome do controlador, o nome da ação e os parâmetros. Aí, por exemplo, aqui tem um exemplo de como seria uma URL em uma aplicação feita com o Zenfamework. Aqui, é a patada.com. Depois do domínio, ele tem a palavra blogs, artigo, id e um hash. Nesse caso, depois do domínio, a palavra blogs, ela representa o controlador. É uma classe que ela faz o processamento de aquisição. A palavra artigo representa uma ação a ser executada. É uma ação desse controlador, ou seja, é um método de uma classe. O id, ele é um parâmetro. E o valor que vem depois é o valor desse parâmetro. Então a gente tem aqui uma estrutura que ela parece, a princípio, um caminho de diretórios. Mas, na verdade, é um apontamento para um recurso. Não existe o diretório blogs, artigo, id, al465wq. Isso é virtual, isso é um apontamento para um recurso. É uma URL mais amigável. O projeto, o framework, entre outras coisas, ele te entrega o quê? Ele te ajuda a não sair do zero, na hora que você vai criar uma aplicação. Então, uma coisa que ele te dá é uma estrutura de aplicação. É isso que a gente faz. Então ele já tem uma estrutura padrão para um projeto, já te dizendo onde é que ficam os controladores, os modelos, as visões, qual que é a classe que faz inicialização de tarefas, onde é que fica a documentação, a biblioteca, a parte pública, os testes para você criar, a configuração. Isso já está definido. Inclusive, eu vou criar isso aqui em tempo real. Nessa estrutura de diretório tem o seguinte, tem uma pasta da aplicação. A gente separa a parte pública da parte da aplicação que não deve ser acessível. Nessa parte da aplicação ficam os controladores, ficam os layouts, ficam as visões, que é o conteúdo, os modelos, que é onde fica as regras de negócio, a aplicação, e o arquivo bootstrap.php, que inicia tarefas. Então, por exemplo, o que você pode fazer no bootstrap? Eu quero criar um log. Então, é muito simples. Isso aqui é um exemplo de um método, esse underscore initlog, que ele cria um objeto de log e registra ele globalmente para ficar disponível a aplicação. No caso, eu estou registrando um log nulo, que é um log que não grava em lugar nenhum. Você só escreve nele para dizer que está escrevendo, mas você pode escrever, você pode gravar um log em arquivo de texto, você pode gravar no log do sistema operacional, você pode gravar no banco de dados, você pode gravar no filebug, você tem várias opções. Você pode, no caso de teste, você pode fazer a injeção de dependência e criar um escritor de log, um mock, um log simulado, que ele só te responde se gravou o log ou não. A parte pública, então, passa para você colocar as imagens, as folhas de estilo, o javascript estático, a configuração do Apache, geralmente os servidores que a gente utiliza um PHP, está consagrado, e o lugar onde fica o index.php, que é o único arquivo PHP de acesso público, que é o usuário acessa diretamente, que é o que dá início à aplicação. Quando a gente constrói um projeto usando o framework, nesse arquivo público, a gente coloca um arquivo .htaccess, que ele habilita um módulo do servidor Apache, que é o módulo rewrite, que ele habilita a reescrição de URL. Quer dizer, o servidor deixa de processar a URL até o final, ele recebe a URL, a requisição, mas ele não sai em busca de um arquivo baseado naquela URL. Ele delega isso para alguém, no caso, o arquivo index.php. O arquivo index.php é o que chama o Zend Framework, e ele é que vai processar a requisição. Então, a gente tira o domínio do processamento e da requisição do servidor, passa para a aplicação. Esse é o arquivo index.php, ele cria algumas variáveis, algumas constantes, configura o caminho de busca da aplicação, e importa uma classe chamada Land Application, que é a que dá início ao framework. Essas coisas, elas já vêm prontas, quando a gente usa o gerador de código. Eu vou fazer isso aqui ao vivo. Aí agora, depois dessa teoria toda aqui, deve estar ansioso para uma demonstração. Então, vamos lá. Vamos fazer o código aqui. Para que o código não funcionasse, a gente lê o manual. Eu preparei uma máquina virtual, um ambientezinho aqui para fazer a demonstração. Vamos lá. Vai funcionar. Acho que eu vou pegar a operada aqui mesmo. Não vai dar certo. Bem, vou iniciar uma máquina virtual para poder fazer a demonstração. Então, Então, essa é uma máquina virtual preparada para o treinamento, que eu fiz em framework, ela está baseada no .12, mas no import também, o framework é independente do sistema operacional. Mas a ideia aqui é dar uma ilustração da criação do projeto usando o framework. Aí eu vou mostrar isso em dois ambientes de desenvolvimento, no Eclipse e no NetBeans. Vou começar com o Eclipse. O Eclipse é um projeto de ambiente de desenvolvimento para múltiplas linguagens e plataformas. Então, você consegue desenvolver no Eclipse para Java, PHP, Python, C, Ruby, Cobol, Natura ou o que estiver disponível. Especificamente para PHP, a gente tem o projeto PDT. Você entra no site do Eclipse.org, você procura Eclipse PDT e ele vai te levar para o site da Zend, que ela mantém a distribuição do Eclipse com o plugin PHP. Então, depois de entrar no ambiente do Eclipse, só para fazer um reconhecimento, do lado esquerdo da tela é a janela PHP Explorer, que mostra os projetos PHP. Ao centro fica o editor de código e à direita fica o outline, que mostra a estrutura do arquivo que está aberto. Na parte inferior da tela são exibidos problemas, que podem ser alertas ou erros. Aí o console que mostra a saída de comandos executados dentro do Eclipse. Uma das vantagens do Eclipse é que ele é plugável. Você consegue baixar plugins que adicionam funcionalidades para ele e também pode remover aqueles que não te interessam. E além disso, você pode integrar o Eclipse com outros programas, que é o que eu vou fazer aqui. Eu vou integrar o Eclipse com o gerador de código do Zend Framework para criar um projeto do Zend Framework. O gerador de código do Zend Framework não depende do ambiente de desenvolvimento. Ele é uma ferramenta de linha de comando. Então, se eu quiser criar um terminal, eu posso criar, mas eu tenho a possibilidade de integrar isso com o meu ambiente. Então, eu vou para o terminal. Só para lembrar onde é que eu coloquei o script, o gerador de código. Tá. Zer FSH. Então, eu vou no Eclipse entrar no item chamado External Tools Configurations, que é a parte do Eclipse onde eu programo a invocação a comandos ou programas externos. No caso, eu vou chamar o Zend Tool, que é o gerador de código do Zend Framework. Vou criar um item de menu chamado Zend Tool Create Project. Esse item de menu, ele vai chamar o script do Zend Tool. Vamos ver onde é que o script está. O Zend Framework já vem com três scripts para você poder utilizar um gerador de código. Um script PHP, um script shell e um arquivo batch . Os três fazem a mesma coisa. Aí, aqui no caso, eu vou chamar esse script, passando o comando Create Project para ele, informando onde é que eu quero que ele crie o projeto. O Eclipse também tem variáveis de ambiente que ajudam você a automatizar as suas tarefas. Como, por exemplo, se eu vou criar um projeto, eu não quero digitar o nome dele. Porque, na verdade, eu já vou criar um projeto PHP vazio e eu quero que seja gerado a estrutura Zend Framework em cima do projeto PHP. Então, eu não quero digitar o nome do projeto. Ele tem que pegar isso da seleção. Quando eu clicar no nome do projeto, ele tem que selecionar. Então, existe uma variável de ambiente chamado Project Lock, que traz o caminho completo até o projeto selecionado. Aí, existe uma aba chamada Common, onde eu torno visível esse comando, porque eu posso criar essa configuração e deixar ela oculta. Mas aí, eu torno ela visível, eu gravo e ela fica disponível no meu menu, na barra de ferramentas. Então, um botãozinho, que é uma bolinha verde com uma maletinha vermelha, uma maletinha vermelha que era uma caixa de ferramentas, ao clicar sobre ele, ele mostra o mesmo item. Então, quer dizer, um programa externo se tornou um item do Eclipse, um item de menu do Eclipse, como se fosse parte dele. Eu não preciso abrir outra janela para poder operar, não preciso digitar o comando que está configurado lá. Eu só preciso, no Eclipse, criar um novo completo PHP, dando file NewPHP Projects, por exemplo, colocar aqui SISL, para homenagear um patrocinador dessa palestra, que é o SISL, Comitê de Implementação de Software Livre, do qual eu esqueci de falar no começo da apresentação, que a Gabriela deve estar querendo me matar agora. Eu esqueci de falar disso. Então, essa palestra, ela está sendo oferecida pelo SISL, Comitê de Implementação de Software Livre do Governo Federal. O SISL é um organismo que agrega membros de vários órgãos do governo, de órgãos e empresas do governo, que tratam de promover e incentivar o uso de software livre no governo federal. O SISL promove, frequentemente, palestras técnicas que são transmitidas por vídeo streaming, que são abertas e ficam disponíveis depois, como essa ficará também. Então, no site em que essa palestra está sendo transmitida, existem várias outras palestras que estão gravadas e disponíveis para serem assistidas a qualquer momento. Então, vou criar um projeto SISL, PHP, que na verdade não tem nada, é um projeto vazio, e eu apenas seleciono esse projeto, vou até a barra de ferramentas, clico no item de menu que eu criei, que eu configurei. Aí, no console, ele me mostra a saída desse comando, que seria, se eu fosse digitar isso no terminal, ele me mostraria a mesma coisa. Depois, ao atualizar a visão do projeto, tem toda uma estrutura pronta aqui. Eu tenho aqui o diretório application, com o arquivo de configuração, já está preenchido. Tenho aqui já alguns controladores básicos, o index controller. Tenho o error controller. Tenho já o class bootstrap, embora vazio, já está criado, já é seu esqueleto. Então, eu já tenho um ponto de onde começar. E uma vez criado esse item de menu, ele fica disponível. Quer dizer, os próximos projetos, você já pode utilizar, clicar e já criar estrutura. A questão de, ah, eu tenho que fazer isso em todas as máquinas, todo o desenvolvedor tem que fazer isso. Na verdade, você tem que fazer isso em uma só, porque essa criação, ela gera um arquivo. Então, eu abri o diferenciador de arquivos. Então, no caso, eu estou utilizando um pacote chamado champ. Então, meu diretório web, ele está no caminho opt-lamp-htdocs. Aqui eu tenho o prep-seasly, que eu acabei de criar. E nessa pasta, é o meu workspace. É o diretório de trabalho do Eclipse. Nesse diretório oculto, fica uma pastinha chamada .metadata. É a que informa o Eclipse que esse diretório é um workspace. Dentro da metadata, tem uma pastinha plugins, que guarda pastas referentes aos plugins que estão sendo utilizados, os plugins do Eclipse. Tem um plugin chamado, é o org-eclipse-debug-core, que ele contém uma pasta .launches. Essa pasta, ela grava aquelas configurações chamadas a programas externos. Então, na verdade, tudo que estiver dentro do external tools configurations, vira um arquivo .launch nessa pasta. Então, criando essa configuração uma vez, você tem somente que distribuir para todos os seus desenvolvedores essa pastinha. Eles gravam e eles vão ter o mesmo comando. Então, isso aqui é uma coisa que é feita de uma vez só. É bastante simples. Ok. Então, criei a aplicação aqui no Eclipse. Como é que seria feito aqui, a mesma coisa no NetBeans. Então, saí do Eclipse agora. Vou partir para o NetBeans. Então, está abrindo o NetBeans 7.2. O Eclipse que eu estava usando é o Eclipse Indie. Agora é o NetBeans 7.2. Então, é o NetBeans para PHP. Lembrando também que o NetBeans tem várias distribuições. Quando você entra no site NetBeans para fazer um download, você escolhe o NetBeans para PHP. Então, no NetBeans, a gente tem um item de menu, que é ferramentas. Dentro dele tem um item chamado opções. O NetBeans é para quem não é mais preguiçoso. Ou para quem você está contente com coisinhas retômicas. Então, em opções, existe uma aba PHP, onde você configura tudo que for referente a PHP. E, por acaso, a gente vê assim, tem uma aba Zend dentro do NetBeans. E, dentro dessa aba Zend, você configura onde é que está o script gerador de código. Zend Framework. Que é o zf.sh. Está lá. Está configurado. Então, colocando esse item, aí o NetBeans já sabe onde é que ele tem que procurar o script para gerar o código. Então, vou dar um OK. Aí, para criar um projeto, eu vou em Novo Projeto. Aí, eu tenho a categoria PHP, a aplicação PHP. Eu vou em Próximo. Aí, eu vou criar outro nome do projeto. Aí, para não matar o outro que eu fiz, ou não entrar em conflito, vou criar o CISL2. Aí, eu vou configurar a pasta do fonte para o mesmo diretório que eu estou utilizando. Vamos pegar TDOCS. Embora você possa, na verdade, o Eclipse e o NetBeans, eles não entram em conflito, porque a estrutura deles é diferente. O NetBeans, ele tem uma pasta chamada, uma pasta de projetos, que identifica que ele é um projeto do NetBeans. Enquanto o Eclipse usa a diretória metadata. Então, na verdade, você pode abrir o mesmo projeto com NetBeans e Eclipse, que não interfere uma coisa com a outra. É diferente, às vezes, no caso do PHP, tem outras linguagens. Se você criar um projeto com NetBeans e tentar abrir com Eclipse, você não consegue. Vice-versa. Aqui não. Você consegue abrir com os dois. Então, bem, criei o projeto, dei o nome do projeto, falei em que passo que ele está. Vou no próximo. Aí tem a informação de como vai ser o URL do projeto para execução. Você pode executar também nos copos ambientes. E aí, o NetBeans, ele já vem com uma listinha aqui de frameworks. Então, em qual framework você quer desenvolver esse projeto? Então, no caso, eu quero no Zend. Zend, PHP, Web Framework. Finalizar. Aquilo que a gente teve que montar no Eclipse, já está pronto no NetBeans. Aí, mesma coisa. Mesmo projeto criado. Um pouco, uma visão um pouco diferente aqui, mas, application, configs, diretório public. Está todo mundo aqui. Então, eu posso criar o projeto dos dois ambientes. Eles têm suporte a essa geração de Podium. Bem, eu, pessoalmente, prefiro o Eclipse. Então, é nele que eu vou prosseguir o exemplo. Só para mostrar que ele não faz diferença. Na verdade, o framework não depende do ambiente de desenvolvimento. Se você quiser programar em VI ou bloco de notas, independente. Mas o ambiente de desenvolvimento, ele ajuda na produtividade. Principalmente para depurar código. Então, bem, como é que eu dou início a um projeto, o Zend Framework, né? Fazer o alô mundo do Zend Framework. A gente tem o seguinte. Quando a gente cria o projeto do Zend Framework, na pasta public, criado um arquivo ht-axis pelo gerador de código. Esse arquivo, ele está preparado para delegar o processamento da requisição para o arquivo index.php. Mas, para que isso funcione, na hora que você digitar o domínio, a URL da sua aplicação, ele tem que se redirecionar para a pasta public da sua aplicação. Então, quer dizer, a pasta public, ela tem que ser a pasta inicial da sua aplicação. Então, a recomendação é criar um virtual host. No seu servidor web, você cria uma sessão virtual host. E lá você diz, quando for digitado a URL, por exemplo, sysly, ele tem que direcionar para sysly barra public. Para que ele caia nesse diretório e execute o arquivo, ele interprete o arquivo ht-axis e execute o arquivo index.php. Bem, nesse caso, eu não vou fazer isso aqui, não vou mudar a configuração do servidor, porque isso aqui é só um exemplo. Então, eu vou fazer uma saída simulada para isso, só para mostrar como é que é. Mas, você vai ficar sabendo que, na verdade, a gente vai ter que alterar a configuração do servidor. Vou criar, vou copiar para o diretório raiz da aplicação, o arquivo ht-axis. E aí, é só colocar a pasta pública no comando re-write-rally, para ele poder redirecionar, o mesmo que ele faria se estivesse na pasta pública. Então, eu fiz uma solução de contorno, que ela também é aplicável se por acaso você, por algum motivo, não tiver domínio do seu servidor web. É só o único motivo de fazer isso na raiz, a não ser que seja uma demonstração como eu estou fazendo aqui, seria se você não tem acesso. Você está em um provedor de hospedagem, o seu provedor não te deixa criar um virtual host. Aí, não tem jeito. Você tem que, então, botar um arquivo ht-axis na raiz do projeto e fazer o redirecionamento pela raiz do projeto. A não ser que você não use a camada de controle dos end frameworks. Veja, outra questão. Aí, eu estou atrapalhando aqui com uma demonstração de usar a implementação completa do MVC com os end frameworks. Bem, fazendo isso aqui, o que tem que ser feito de configuração? No caso do virtual host, eu não preciso fazer o que eu vou criar agora, que seria informar para ele qual que é a base URL, porque a base URL já é informada pelo virtual host. Nesse caso, eu tenho, no caso de não usar virtual host, informar explicitamente qual que é a base URL. O que é base URL? Depois do domínio, do domínio da URL, do seu www.algumacoisa.com.org.blog, onde começa o nome da aplicação? Porque o controlador precisa saber. Porque a partir dessa informação é que ele vai saber interpretar qual que é o nome do controlador, da ação, dos argumentos. Então, aqui eu falo explicitamente, ó. O nome da aplicação começa em .sys. Então, depois de .sys, para frente é a aplicação. Isso é feito no arquivo application.in. No application.in, eu, entre outras coisas, eu configuro objetos que devem ser criados e quais são os atributos que eles devem assumir. Nesse caso aqui, tem o frontController, o frontController é a classe que faz o tratamento das requisições. Todas as requisições passam pelo frontController e ele delega para outras classes controladoras. Então, ele funciona aqui como uma porta de entrada única. Toda requisição vai passar por um lugar só. Isso te dá não só mais controle, como certeza de segurança. Então, ninguém consegue acesso a nenhum recurso sem passar pelo frontController. E você não precisa criá-lo. Quem cria é o framework. Você só programa aqui no arquivo de configuração. Bem, além da configuração, da questão do virtual host, a gente tem que adicionar a biblioteca. Então, tem uma pastinha chamada library, dentro da aplicação do projeto, onde deve estar a pasta do framework, do zend framework. Nessa pasta, você pode ou colar a pasta do zend, ou fazer uma ligação simbólica. Então, você pode, por exemplo, eu tenho várias aplicações. Elas vão usar a mesma versão, a mesma biblioteca, para que ficar copiando e colando? Faz um link. É o que eu vou fazer aqui. Vou fazer um terminal. Vou fazer um terminal, mas eu poderia, na verdade, fazer isso aqui também, para programar isso no Eclipse. É uma coisa que, por exemplo, no NetBean já fica mais complicado de fazer. No NetBean está alguma coisa já prontinha, ou você fala, ai, maravilha. Não precisa fazer nada. Aí, quando você quer fazer uma coisa diferente, ele dá. Já no Eclipse, eu consigo fazer isso. O comando que eu vou digitar aqui, eu poderia programar dentro do Eclipse, como um item de menu e invocar lá dentro. Então, eu vou entrar na pasta do meu projeto, na pasta library, e dentro dela eu vou criar um link simbólico para a pasta do framework. A pasta zend que vem dentro da distribuição do zend framework é, em si, o zend framework propriamente dito. Então, eu criei um link simbólico, não é uma cópia, é um apontamento. Aí, quando eu atualizar o projeto, aí ele mostra aqui, library zend. E aqui vem, eu consigo, no Eclipse, ver todos os componentes do framework. Tem bastante coisa. Na verdade, aqui que é a questão do 80-20, né? Nesse momento, se a gente pegar e for fazer uma medição aqui, mensurar o tamanho das coisas aqui, 80% do projeto aqui é o zend. A maior parte dele aqui, de tamanho aqui, é o framework. que ele cuida justamente disso. Já está 80% da implementação, já está pronto. Agora eu vou no navegador. Ah, iniciar o servidor web primeiro. Iniciar o servidor web. Tá. Iniciei meu apache. Aí eu vou invocar O URL Da minha aplicação Que aqui é localhost.sys Bem Aí ele me listou os Os diretórios Do meu projeto Por que ele fez isso? Ele fez isso porque O meu servidor Ele não está configurado Para interpretar o arquivo htaccess Então o que você precisa fazer? Você precisa configurar Seu servidor para fazer isso Que é o que eu vou fazer aqui Eu vou acessar a configuração Do meu servidor Abaixo O que é o que eu vou fazer? O que é o que eu vou fazer? O que é o que eu vou fazer? Então eu vou colocar o que eu vou fazer aqui arquivo, ok, estou abrindo o arquivo de configuração do Apache e eu tenho uma seção Apache, que é a seção directory, onde a gente configura, a gente faz configurações do servidor em relação ao diretório que ele está controlando, no caso eu estou configurando como é que funciona o meu diretório web, então aqui no diretório web eu tenho um comando que é o aloo overhide all, esse aloo overhide pode ser known ou pode ser all, se ele estiver como known, ele não vai interpretar o arquivo htaccess, agora se ele estiver como all, aí sim ele vai interpretar, como aqui o all já está habilitado e ele não está executando, então nesse caso, quer dizer que o nome do arquivo deve estar incorreto, então eu vou voltar para o meu projeto, se tivesse que mudar alguma coisa seria colocar all aqui, como já está all, então não tem nada que mudar, então eu vou agora para o meu projeto, saber porque que não está funcionando o htaccess. o arquivo está criado, geralmente o eclipse não mostra esse arquivo, o fato de ele estar mostrando aqui, já está me dizendo que tem alguma coisa errada. E aí desiu, vamos chegar a sair aqui. Agora eu também percebi que tem coisa demais nesse arquivo, quando eu joguei para raiz, não era para ter tudo certo, ah, é, eu copiei o arquivo e não mudei os comandos, então está aqui. Então com o servidor devidamente configurado, com permissão para ler arquivos .htaccess, o modo rewrite habilitado, eu tenho o meu projeto com a biblioteca do Zenframwork e eu tenho essa página de pós-vindas, então isso significa que a minha aplicação está pronta para ser iniciada. A minha aplicação já está acessando devidamente a biblioteca do Zenframwork. Para falar, só dar um vislumbre aqui do funcionamento das camadas, então eu tenho aqui já dentro da minha aplicação um controlador chamado IndexController. Aqui é a classe que está gerando, é responsável pela visualização desta página. Embora na URL não tenha nada que indique isso, porque nós temos dentro do framework um comportamento padrão. quando você omite o controlador, ele tem que assumir um controlador padrão, que no caso é o IndexController. Então ele está invocando essa classe, você não instancia, instancia o framework. Ele também já executa uma ação padrão, não sabendo que classe ele executar, ele vai executar uma, ele vai distanciar uma classe padrão e vai executar uma ação padrão, que no caso é IndexAction. Então é essa ação que está sendo executada. Embora aqui no corpo do documento não tenha nada. Por quê? Porque essa aqui é a parte do controle. Então aqui eu tenho o código referente ao controle. A parte da interface, ela está em outra camada. Então aqui eu tenho a pasta Views, que é referente à visualização. dentro dela eu tenho uma organização, aqui eu tenho a aplicação de um padrão chamado controlador de página. Então, para cada controlador, eu tenho uma pasta com as suas páginas. Então, o IndexController tem uma pastinha chamada Index, dentro de Views Scripts. E aqui eu tenho o arquivo index.phtml. Esse arquivo é o que gera a página Welcome to the Land Framework. Então, esse arquivo está no caminho Sys, Application, Views, Scripts, Index, Index.phtml. Esse é o caminho real para esse arquivo. No entanto, para chegar até ele, eu só digitei pastinha. Se eu tentar digitar esse nome todo aqui, eu vou tentar acessar diretamente esse recurso, não vai funcionar. Mesmo que eu saiba a estrutura. Vou colocar Application, barra Views, barra Scripts, barra Index, barra Index.phtml. Então, esse é o caminho real até o arquivo. Já dá um erro. Você não tem acesso direto. Então, o controlador frontal já não entende o que é isso. Se você não falar, não se referir a um nome de recurso, seguir o padrão de URL do Design Framework, você vai ter uma página de erros. Essa é uma página padrão, que ela já vem com o projeto. Ela tem que ser modificada. Já encontrei problemas... Eu encontro sempre aqui. Não só encontro, como eu denuncio para o pessoal arrumar. Como eu estou fazendo com um site, que eu não referi agora porque está ficando chato. Que continua com a mesma mensagem de erro. Mensagem de erro, que contém a mensagem do PHP, não deve ser visto para o usuário. Então, essa página aqui, ela que vem, não é para pegar a página do controlador de erro e usar como ela está. Tem que customizar. Ele te dá assim. Ele te dá um controlador, que na hora que ocorre um erro, ele assume o controle e exibe uma página de erros. Essa página tem que ser tratada. Aqui, por exemplo, ele só falou. Um erro ocorreu. A página foi encontrada. Que é para o desenvolvedor extremamente esclarecedor. Legal, ocorreu um erro. Beleza. Qual? Mas qual? Ele não mostrou a descrição do erro, porque o Zend funciona com Ambiente, com configuração separada para cada ambiente. Então, o que acontece? Você tem um problema que você desenvolve. Então, na sua máquina de desenvolvimento, você tem uma determinada configuração para desenvolver. Isso significa o que? Que você precisa ver os erros. Você vai acessar um banco. É o seu banco de testes. Não é nem o teste da equipe ou de homologação. É o seu teste que você vai fazer. Então, você tem a sua configuração. Só que essa aplicação, depois ela vai para o ambiente de teste. Onde vai ter, pelo menos deveria ter uma equipe para testar. Que vai utilizar uma outra configuração. E aí, essa máquina deve, em algum momento, ir para homologação com o cliente. Porque existe um sistema que alguém pediu. E essa pessoa, ela tinha na mente dele um modelo. Então, ela visualizava um modelo. Finalmente, a Gisele Bündchen. E o cliente, ele não quer ter, na hora que ele vê o resultado da aplicação. A madame em mim, por exemplo. Então, ele quer ter. Eu pedi determinadas personalidades. Eu sentei com você aqui. Você pegou os requisitos. Eu quero que a minha aplicação, ela incorpore, ela materialize os requisitos. Aí, você vai homologar com o cliente. Falar, foi isso que eu fiz? Ele vai falar, não. Nessa máquina de homologação, você tem uma configuração que deve ser próxima daquela de produção, daquela onde o cliente vai utilizar. E, finalmente, você vai ter o ambiente de produção. Onde a aplicação vai ser executada. Tá? Então, você pode ter, pelo menos, tem esses ambientes. Pode ter mais ou menos. Mas a questão é que você vai movimentar a sua aplicação no interface. Você vai distribuir ela em ambientes diferentes. E, não é legal ter que interferir na aplicação. Ou seja, você muda a aplicação de máquina e tem que alterar a configuração dela para poder funcionar naquela máquina. Porque isso é um risco de produzir bugs. A aplicação tem que ser independente do ambiente onde ela está. Por isso que o Zender trabalha com essa estrutura. Você já define as configurações dos ambientes. A aplicação detecta o ambiente onde ela está e ela assume a configuração daquele ambiente. Então, no caso, a gente não informou qual que é o ambiente. Ele assume ambiente de produção, por padrão. Que é o mais restritivo ambiente. Então, ele não mostrou mensagens de erro porque o ambiente de produção está configurado para não exibir mensagens de erro. SprayError zero. Mas eu posso mudar isso. Isso deve estar no servidor web. Então, cada máquina vai ter o seu servidor. E cada servidor vai definir uma variável. Para o servidor é variável, para a aplicação é uma constante. Mas tanto faz. A variável. Diria um professor meu, né? A constante é a variável que não varia. O importante é que exista, definido no ambiente, uma variável que ela define qual que é o ambiente que você está. Esse comando que eu vou digitar aqui, ele na verdade... Eu estou digitando direto aqui no arquivo ARTACAS por conveniência. Porque ele deve ser definido no servidor de cada máquina. Eu vou alterar o meu ambiente de desenvolvimento. Eu quero identificar que o meu ambiente é desenvolvimento. Eu estou numa máquina de desenvolvimento. Ao alterar o ambiente, ele assume outra configuração e exibe para mim a informação completa do erro. Aí eu tenho aqui a mensagem de Diego do... Completa. O rastro de execução. Que me fala os arquivos, né? O que foi executado, a linha de código. E os parâmetros de requisição. E para o desenvolvedor é o que eu preciso saber para consertar o erro. Então, eu tenho essa funcionalidade. Eu tenho seleção de ambiente de configuração. Isso é feito na inicialização da aplicação. Existe uma classe container, que é a zend application. Essa zend application, ela recebe como argumento essa variável de ambiente. E aí, ela seleciona no arquivo de configuração qual é o ambiente sobre o qual ela vai trabalhar. E tudo no zend é configurado. Por exemplo, aqui eu estou informando que eu vou usar o arquivo application.ini E que ele está na pasta configs. Mas se eu quiser mudar a pasta, mudar o nome do arquivo, isso é tranquilo. Extremamente tranquilo. Então, isso aqui é um overview do que... Como seria o início, né? De um projeto do zend framework. A mesma coisa que eu fiz aqui, poderia ter feito no NetBeans. Para gerar os componentes, gerar classes, controladoras, gerar visões, gerar modelos e outros elementos que estão aqui, como layout, formulários. O gerador de código tem comandos para fazer isso. Todos esses comandos podem ser integrados no ambiente de desenvolvimento. Então, a parte repetitiva, ela já está pronta. Você vai criando o esqueleto de código e você só vai implementando realmente aquilo que é diferente, que é a regra de negócio. Aquilo no qual a gente deve se concentrar. É o que o cliente pede, o usuário solicita. Então, isso aqui é um overview. Vou retornar para a apresentação agora. Que eu fechei, não sei porquê. Eu... Para falar só sobre a implementação MVC, geralmente é um dia. É oito horas. Inclusive, a gente aqui no SERPRO, a gente vai dar... Internamente, a gente está começando um piloto aqui de curso a distância ao vivo. Inclusive, com essa manhã, o primeiro curso vai ser o curso de MVC com Zen de Framework. Curso de oito horas. Então, é o que eu só dei o início. Isso aqui seria o início do curso. MVC com Zen de Framework. Muito bem. Ah, porque eu estou na máquina virtual, por isso que não está a apresentação aqui. Deixa eu sair da máquina virtual. Vou só tirar do foco. Ah, vou ter a apresentação. Muito bem. Então, prosseguindo, né? Por que que a gente usaria Zen de Framework? Sendo que você, ou no Google, você digitar Framework PHP vai aparecer um monte. Tem até site aí, tem um site chamado phpframework.com, que ele te dá uma relação dos frameworks mais utilizados. Mas, vantagem dos azende, eu coletei isso de um artigo. Essas razões, concordo com elas. Por isso, eu coloco as aqui. A gente pode estender as classes como se não houvesse amanhã. Quer dizer, todo o framework, ele é extensível. Você não fica preso. Ah, o framework, ó, ele funciona assim. Aí, no começo, você fica feliz. Ah, legal, ó. É rápido fazer um protótipo. Só que o protótipo não é a aplicação. Ah, então, o framework, né? Se você quiser um framework pra fazer protótipo, ok. É uma coisa. Mas eu quero um framework pra fazer a aplicação. E eu tô preocupado com a manutenção. A minha aplicação, ela vai mudar, entende? Certo? Vai mudar por N motivos. O cliente vai pedir alterações, certo? Eu vou ter que fazer ajuste, né? Vai ter um crescimento. A minha aplicação, eu quero que ela escale. Eu quero preparar ela pra escalar. Eu quero adicionar, eu mesmo adicionar novas funcionalidades. Eu quero oferecer novos serviços. A legislação muda. E você tem que mudar a implementação, porque a legislação mudou. Isso é um problema sério, assim. A legislação mudou. Tem que mudar a regra do negócio. Mas eu não quero sair alterando milhares de linhas de código. Pra implementar isso. Tem que ser fácil de fazer. E não pode afetar o resto da aplicação. Eu introduzo uma nova funcionalidade e outra parte funcionar. Você tem aqui orientação, objetos de verdade. Então, você usa um framework. O framework te orienta, te ajuda e às vezes te força, se necessário, a programar com orientação de verdade. Então, você não pega a aplicação e enche de classe um método. Você usa mesmo recursos. Ao utilizar as classes do framework, você aprende a utilizar recursos, a usar padrões de projeto que contêm boas práticas. Você usa o que precisa. E você esquece o resto. Então, no Zend, eu mostrei no Eclipse, na máquina virtual, só tinha uma lista enorme de componentes. Cada um dentro dele tem mais componentes. Tem muita coisa. Você não é obrigado a usar tudo. Você pode falar, eu não quero usar isso aqui, não use. Use o que você precisa. Você não tem, não é obrigado a usar tudo ou nada. Ele deixa você fazer muitas coisas. Então, a biblioteca do Zend é muito extensa, muito completa. Dificilmente a gente vai ter uma aplicação que vai fazer uso de tudo isso aqui. Tem um grande poder de fogo. Tem a parte de codificação segura, a parte de webservices, a manipulação de data, a implementação do MVC, até nuvem, até o consumo de serviços de nuvem, interação com o serviço de nuvem. Tem muita coisa. Um negócio legal é que não existe nenhuma implementação de modelo. Por quê? Porque o modelo, quem define, é o usuário. Então, não existe um modelo. Na verdade, pode ser muita coisa. Então, o Zend dá uma casquinha ali, uma classe, só um padrão, para você colocar a sua implementação, mas ele não te obriga, ah, o seu modelo tem que ser assim. Não, o modelo tem que ser, tem que refletir o que está na mente do usuário, na mente dele. E você pode integrar no que você quiser. Às vezes eu ouço informações assim que são meio, é falta de conhecimento. Ah, eu vou usar o Zend, então eu não posso usar o Symfone. Ou então, ah, eu vou usar o Zend, então eu não posso usar o Doctrine. Não vou usar o Doctrine porque eu prefiro, porque eu não vou usar o Doctrine. É, é o seguinte, o Zend Framework, ele é um framework integrador. Tá? E ele é um framework self-service. Você usa, você pega, você se serve, você precisa. Então, ah, eu quero usar o Doctrine. Tá, você usa o Doctrine e usa o Zend. Você usa o Doctrine? Não, com o Zend Framework. Inclusive, eu fiz um curso de Doctrine, eu elaborei o curso de Zend Framework com Doctrine. Isso é, não, não, não são coisas conflitantes, são coisas complementares, na verdade. Assim como você pode, ah, eu quero criar uma aplicação com o Symfone que use o Zend. Também. É perfeitamente possível. O Zend, ele é integrador. Outra coisa, você tem diretrizes e padrões. No site do Zend Framework, na Wiki, você encontra orientações, você encontra convenções de programação que você segue. Que a sua equipe, todo mundo fala a mesma língua. Pra que você produza código, que alguém sentar no meio do projeto e o cara precisar se interar, entender, ele não vai ter, ah, eu tenho, eu sei PHP, sei orientação a objeto, mas precisa entender como é que a equipe desenvolve, qual o padrão que ela usa. Então esse padrão está publicado, está disponível. Se todo mundo seguir, então você vai criar uma rápida, uma comunicação mais rápida. Isso implica em produtividade também. A produção do código do Zend, ela tem uma forte orientação a testes. Então, todo código, ele é testado. Ele é culpado até que se prove inocente. Tanto que se você desenvolver, submeter código como contribuição pro Zend, você tem que desenvolver testes. Se o código não tiver teste, então já não vai ser aceito de início. Tem que ser testado. A distribuição do Zend, inclusive, ela já vem com testes pra você executar. Você pode baixar o framework, pegar o PHP Unit e rodar os testes e ver, ah, está funcionando. É, bem, ele tem comunidade, ele tem documentação, tem guia de referência, embora seja meio místico às vezes, ele está lá, disponível e tudo que a gente precisa está no guia de referência. Além disso, a gente tem literatura, a gente tem site, a gente tem discussão, a gente tem fórum, inclusive fórum no Brasil e português. As próprias comunidades do PHP, você tem discussão sobre o Zend framework. Você tem diferenciais aqui, certificação e suporte. Então, ah, eu quero ter uma certificação pra ser, pra agregar valor pro meu currículo. Você tem o programa de certificação da Zend. Tem o Zend Framework Certified Engineer e tem suporte oficial. Então, até aqui, aqui no Brasil, tem empresa que dá suporte oficial da Zend, embora, na verdade, você tenha bastantes profissionais no Brasil, hoje, que dominem o Zend Framework. Embora todos estejam bem empregados, né, porque quando alguém precisa, alguém me pede aqui uma indicação, eu quase não tenho, porque eu vou indicar o cara, o cara já está empregado, então está até fora do país. Mas, você encontra a gente aqui pra dar suporte. Especificamente aqui na apresentação, como a gente está falando aqui com essa palestra, eu fiz aqui pelo CISA, Comitê de Implementação e Software do Governo Federal. Eu também vou falar aqui, eu sou do SERPRO, eu sou do Serviço Federal de Processamento de Dados, que é uma empresa do Ministério da Fazenda. E eu trabalho aqui na área de importância da tecnologia do SERPRO. Eu vou falar do panorama aqui, especificamente, do Zend Framework e do governo. Então, quem está usando, pelo menos que é do meu conhecimento aqui. Ministério das Cidades, o Zend Framework, um exemplo aqui é o site capacidades.gov.br. Só que, inclusive, eu encontrei o pessoal responsável para o desenvolvimento desse portal, na PHP Conference, no ano passado. Eu estava falando sobre PHP no governo e encontrei o cara lá. Eu fui falar do site e falei, ah, ele falou assim, eu fiz lá. Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, o MDIC. O MDIC usa o Zend Framework desde 2007. Por acaso, em 2007, foi quando eu comecei a usar o Zend, a versão zero. Eu peguei um livro do... A partir de um livro do Elton Mineto, da comunidade PHP de Santa Catarina. Inclusive, tem que fazer propaganda aqui, que agora não. Vai ter, em breve, vai ter o PHP Conference de Santa Catarina, o PHP SC Conference. E tem que prestigiar esse evento, que é o pessoal de Santa Catarina. É uma comunidade bastante ativa de PHP. O Elton Mineto é um dos membros da comunidade. Inclusive, ele também é um grande divulgador do Zend Framework. Eu aprendi... Ele, na verdade, é o meu mestre. Porque eu aprendi o Zend com o livro dele, na versão zero. Aí, a partir daí, eu comecei a... Aí, eu sozinho fui para a versão 1.0. Então, em 2007, começou a minha saga com o Zend Framework. E também começou a saga do Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. Tá? Ele tem, hoje, dezenas de sistemas com o Zend Framework em produção. Alguns deles aqui. A gente tem o comexbrasil.gov.br, é o Portal Brasileiro do Comércio Exterior. Tá? Quer dizer, não é qualquer coisa, né? Que está implementada com o Zend Framework. Eu não sei o que você acha que exportação é uma coisa sem importância no Brasil. A vitrine do exportador.gov.br, também. O site com o Zend Framework. E o Portal do Empreendedor. Agora, a gente tem, no Brasil, uma facilitação para a formalização do empreendedor individual. ou o exército de um homem só. A pessoa quer se regularizar com uma empresa, tem esse portal extremamente rápido de abrir uma empresa aqui, de se formalizar. Nesse portal, também, a pessoa pode fazer o recolhimento dos seus impostos, entreguia das guias, controlar esse recolhimento. É um negócio bastante interessante. Bem, a MEC, Ministério da Educação. Inclusive, o pessoal do MEC, algum, eu sei que leram meus livros que eles foram nas palestras lá. Aí, eles mentiram, falando que os livros eram bons, não sei. Só sei que os livros esgotaram. Devem ter servido, pra passar de gente. Mas a questão é assim, o MEC usa, o exemplo do MEC é o SISU, Sistema de Seleção Unificada, e o SISFIES. Além do MEC, tem o Ministério do Meio Ambiente, especificamente o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade. Eles, inclusive, eles criaram um projeto chamado Cial. É o C... Deixa eu expirar aqui. É o SIS, o SIS, ICMBio Abstract Layer. Que é uma extensão do Zend Framework. Olha quanta coisa existe que a gente não sabe, né? Porque, às vezes, muita gente pega o Zend Framework e fala, ah, mas eu queria fazer alguma coisa a mais. Tem que lembrar que Framework é genérico. Então, o Zend Framework foi feito pra atender problemas genéricos. Aí o cara, eu tenho uma coisa específica pra fazer o Zend? Tem isso? Se for específico, não tem. Você tem que criar. Ou você pode procurar uma biblioteca que estenda o Zend e que use isso. Que existe. Você procurar bibliotecas que estendem o Zend, você vai encontrar, inclusive, os próprios desenvolvedores do Zend que criam extensões. Aqui você tem o pessoal do ICMBio que fez uma camada de abstração. Não. Eles estenderam o Zend e criaram coisas a mais. Está disponível nesse endereço, que é CNBio.gov.br.bacial. E eles, inclusive, estão... Já está aberta a proposta para esse sistema, está disponível no portal software público. Então, ainda está em processo, não está disponível, mas eu já vi que o processo está em andamento. Talvez fosse o caso aqui de ser mais compartilhado. O Ministério da Saúde tem o integrador, o sistema também, desenvolvido pela DataSus. Existem vários editais que contemplam o Zend framework. O ICMBio, por exemplo, já fez edital de contratação e desenvolvimento com o Zend. Então, colocou lá um framework padrão para desenvolver em PHP e Zend. Os ministérios que eu mostrei aqui, eles lançaram vários editais de contratação e desenvolvimento com o Zend framework. E, embora nós estejamos em 2012, o mundo não acabou ainda. E ainda tem edital saindo de contratação de Zend framework. Ministério da Defesa, Ministério da Educação, fazendo contratação, colocando no edital requisito Zend framework. Então, ele está se tornando, ou já é, um padrão, de fato, para desenvolvimento de PHP. Agora, voltando aqui para o meu mundo mais um pouco, o SERPRO. A gente tem um projeto aqui, que é o Expresso, a nossa ferramenta de comunicação. Na verdade, o SERPRO faz parte da comunidade e hoje tem trabalhado muito mais ativamente assim, porque ele assumiu a liderança aqui da versão 3, o Expresso, o Expresso em Nuvem. Essa telinha aqui, na verdade, se o pessoal do Expresso me pegar aqui, vamos bater. Isso aqui é só um modelo, não sei como é que vai ficar a tela final. Inclusive, eu coloquei o 3 ali no TIN, mas é que eu queria colocar o TIN diferente. Esse projeto, o Expresso 3, é baseado no TIN 2.0, que é uma solução PHP, é uma suite de comunicação, é um CRM, um grouper, que também é um software livre, e ele é baseado em Zend framework. Então, o Expresso 3, ele vai utilizar o Zend framework. O TIN, além dele ter o Zend framework, ele estende o Zend e te dá um framework de aplicação. Quer dizer, você tem um esqueleto para gerar aplicações. Ele tem classes que estendem as classes do Zend e adicionam funcionalidades. Então, o Zend, por exemplo, tem uma parte de banco de dados, de abstração de banco, tem o seu ARM, o TIN pega essa implementação, ele vai além, te dá uma coisa muito mais pronta, muito mais mastigada para trabalhar. Inclusive, ele pega o modelo do Zend, que é bem cruzinho, e ele te dá um modelo super poderoso. Já tem todo um esquema de, a questão, você já tem um esqueleto, aquele projetinho que eu gostei do Zend, de projeto, ele pega aquilo ali e te dá uma estrutura, vamos dizer assim, também te dá um esqueleto, só que ele vai além. Ele te dá um controle de acesso unificado, integrado em uma única plataforma, te dá uma camada de modelo muito mais rica e outras funcionalidades. Por exemplo, a geração automática de tabelas, você pega a aplicação, define quais são as tabelas que têm que ser criadas e ele cria sozinho para você. O TIN é orientado a serviço, ele é independente, na verdade, da plataforma, então você pode ter clientes para consumir os serviços, inclusive ele trabalha com JSON, a interface gráfica dele para a web é totalmente AJAX, o processamento da interface com o usuário é todo local na aplicação web e também é acessível de dispositivos móveis. Você pode acessar ele com sincronização, sincronizar ele com o seu dispositivo e pode utilizar outros clientes para consumir os seus serviços. E nós, assim, o Serpia está fazendo contribuições da comunidade. Ele pegou essa plataforma de software livre, fazer o express em cima dela e está adicionando novas funcionalidades. O e-mail, várias submissões foram feitas para agregar funcionalidade ao e-mail do TIN. A semana passada eu já submeti um módulo criado pela equipe do Serpio de Florianópolis, que é a Web Conference. E em Salvador, a equipe liderada pelo Marcio Albuquerque, grande membro da comunidade PHP da Bahia, está trabalhando na mensageirinha instantânea. Então, a gente está adicionando, está submetendo contribuições da comunidade e está criando uma ferramenta muito mais poderosa. Essa telinha aqui é a tela do módulo do Web Conference, que vai fazer parte do Expresso 3, que já é uma contribuição para a comunidade de TIN. O Expresso livre, ele está disponível no GitHub, isso aqui é a telinha do GitHub, github.com.explivre. Aqui tem um pessoal aqui, está listado, desenvolvedores. Aqui você encontra a versão atual, o Expresso 2, o Expresso 3, que vai ser a versão nova em nuvem, e a documentação do projeto. Está tudo no GitHub, é muito fácil de fazer um branch e poder estender esse projeto e também contribuir. A gente está lançando funcionalidade e também estamos esperando as contribuições. E o Expresso já é um projeto que já tem mais de 500 mil usuários no Brasil. É um mapinha que eu peguei, uma pesquisa, mas tem mais usuários. Então, com certeza, todo esse pessoal aqui, quando vê a plataforma nova, todo orientado a serviço, vai querer aderir, até porque esse é o futuro, como diria o agente Smith do Matrix, o futuro é inevitável. Então, a gente já tem essa projeção aqui de meio milhão de usuários, ou mais que isso. Aqui no CERPRO, a gente também, assim, a gente tem um modelo de uso do PHP, a gente tem dentro do CERPRO um observatório de tecnologia, isso é interno, onde são publicados os modelos tecnológicos. Tem, a minha área aqui, a Conheção de Tecnologia, ela trabalha dentro de um processo de ciclo de vida de tecnologia. Então, a gente tem um processo bem documentado para fazer prospecção, absorção, internalização e sustentação de tecnologias. O acompanhamento delas. E a gente tem um modelo aqui para utilização de PHP, uma arquitetura de referência, que foi construída, inclusive, colaborativamente. O CERPRO tem um projeto de um trabalho cooperado, que permite um uso, assim, mais otimizado dos recursos da empresa, né? São uma empresa grande espalhada no Brasil. E a gente tem, assim, pessoas diferentes, de áreas diferentes, lugares diferentes, que eventualmente têm a oportunidade de, se trabalhando em equipe, produzir coisas além do que elas produziam no dia a dia. Então, dependendo da disponibilidade, as pessoas de áreas diferentes podem se juntar em projetos cooperados e produzir outros resultados. Foi o caso do modelo de uso do PHP, do CERPRO, que tem um modelo de uma arquitetura de referência. Que pega padrões de projeto e dá uma referência de como criar aplicações com PHP. De forma que, tem um controle para saber a arquitetura de todas as aplicações ou seguir um padrão. Então, esse modelo, ele prevê reuso. Então, a gente tem uma orientação para gerar componentes. Então, a ideia é reaproveitar código e a cada aplicação feita você desenvolver menos, na verdade. Esse padrão, essa arquitetura de referência, é completamente aplicável usando o Zend Framework. Por isso, ele é o nosso framework de referência para essa arquitetura. Bem, aqui eu tenho as referências, aqui de onde eu tirei algumas coisas. Essa apresentação, na verdade, ela vai estar disponível no SlideShare. Se vocês procurarem no meu perfil, vou colocar no meu perfil Flávio Gomes da Silva, Lisboa. Você pode procurar no SlideShare. Repetindo aqui, essa apresentação, ela vai estar gravada, ela está sendo gravada. Ela vai estar disponível no site do CISL. Ou assiste, assiste-sev.cisli. Você vai poder vê-la novamente. Então, basicamente, isso é o que eu tinha para falar sobre o Zend Framework. Eu vou verificar o horário aqui. São 10h40 agora. A gente tinha o horário disponível até meio-dia, mas, na verdade, é um horário muito extenso para uma palestra. Então, acredito que isso aqui já seja o suficiente. Quase 11 horas aqui. Duas horas de palestra. É muita coisa. De qualquer forma, eu deixo meu e-mail de contato para maiores informações ou dúvidas. Existe o e-mail do CISL. Até vou perguntar agora para a Gabriela aqui qual que é o e-mail do CISL, que por acaso eu esqueci. Ela mandou aqui. Então, estou até mostrando na tela aqui a minha conversa com a Gabriela. Se vocês, por favor, tiverem dúvidas, mandem suas dúvidas para o endereço CISL.com.br Essas dúvidas vão ser redirecionadas para mim. E aí, eu elucido. Claro, eu elucido conforme eu puder elucidá-las. Deixa eu voltar para a apresentação para a Gabriela. Eu não sei se, por acaso, tem alguém na alguma regional que quer fazer alguma pergunta. Eu acho que tem o pessoal em Brasília, deve estar do Ministério Público, do trabalho. Então, vocês estejam à vontade para fazer perguntas agora. Vocês estão livres para questionar. Também estou com um colega. Estou com o Roberto aqui em Curitiba, no Ministério Público também. Se quiser fazer uma pergunta, seja à vontade. Eu vou aguardar se eles vão fazer alguma coisa. Bom dia, meu nome é Marcel, sou do Ministério Público do Trabalho. Está me ouvindo? Estou ouvindo, pode falar. Bom, assim, uma dúvida que... Eu ia fazer essa pergunta à tarde, mas eu vou aproveitar agora que a gente está um tempinho e já vou fazer. Bom, a gente tem um sistema desenvolvido desde 2000 e por aí, e a Gabriela está querendo adotar o uso de um framework nele. A dúvida é, o que você indicaria, assim, configuração e tal, como que a gente utilizaria o Zend e esse projeto que não utiliza nenhum framework? Você tem alguma dica, alguma referência para a gente buscar e configurar isso ou como seria? Bem, o Zend, ele é... Você pode, se você já tem um projeto, já está implementado em PHP e você quer começar a utilizar o Zend, não é necessário fazer uma mudança de estrutura radical, né? Para tentar encaixar ele naquela estrutura que eu mostrei. A gente pode, na verdade, selecionar quais seriam as necessidades da aplicação que o Zend pode suprir e, simplesmente, usar os componentes que forem necessários. Por exemplo, eu mostrei aqui a implementação MVC. Tudo bem, então, justamente seria a estrutura, a casca da aplicação, né? Se a aplicação já existe, fica complicado tentar alterar a estrutura da aplicação para a estrutura do Zend, né? Então, isso pode ser um negócio que pode ser feito a longo prazo e, não, a gente se concentrar. Mas o que, realmente, a funcionalidade do Zend é necessário utilizar e selecionar os componentes. Por exemplo, seria, no caso, a camada de controle fica complicado implementar agora, mas a gente poderia atacar parte da camada de abstração de dados, o modelo, utilizar o Zend para fazer isso. É possível só utilizar essa parte? É possível. Pode ser feito assim. Mais alguma questão? Quer falar aqui? Tem. Passar para o colega aqui, que está em Curitiba. Meu nome é Roberto, sou do mesmo projeto que o Marcelo, Ministério Público do Trabalho. E, como o Marcelo comentou, o nosso sistema, então, está pronto, usa PHP, não tem MVC. E, no caso, se a gente começasse a usar o Zend. Então, pelo que eu entendi, a gente consegue utilizar ele como uma biblioteca de classes lá, como se fosse uma biblioteca lá do Peer, lá e pegar e utilizar trechos. Isso. Mas eu posso conseguir, para novas funcionalidades, usar ele por completo e, para outras já existentes, só usar pedaços, só usar como biblioteca. Por exemplo, surge um novo módulo para o sistema. E aí, o módulo novo eu vou fazer inteiro ele usando o MVC do Zend, tudo certinho. Certo. Agora, os partes já existentes, eu posso pegar só aquelas classes que me interessam e usar... É, o Zend, a camada de controle dele tem um sistema de roteamento. Então, é possível você, por exemplo, ah, eu tenho um módulo que está em uma estrutura diferente da estrutura da MVC do Zend, mas eu quero que ela funcione como se estivesse na estrutura do Zend. É possível o controlador do Zend rotear isso. Falar, quando vier essa URL, por exemplo, que seria o padrão do Zend Framework, eu vou usar o módulo da forma como ele está implementado. É possível esconder, abstrair isso aí. Tá. Então, não tem problema nenhum eu ter um módulo todo no Zend, certo? E os outros... Não. Nove módulos da minha estrutura antiga. Inclusive, na questão da biblioteca, o Zend tem um modelo para você criar componente. Então, você faz a sua biblioteca e aí essa biblioteca você reaproveita. Então, por exemplo, eu mostrei lá o Library, dentro do Library tem o Zend. Mas, no caso, vocês poderiam criar o Library MPT. Eu tenho uma pasta de MPT. Essa pasta de MPT estende a classe do Zend, implementa aquilo que vocês querem, e vocês usam essa pasta nas aplicações. Sem precisar usar o MVC. Sem precisar usar o MVC. Tá. É independente. Na verdade, o MVC não tem dependência com o resto dos componentes. você usar até... Na verdade, o V... É, nem o V depende do MVC. A parte do V e do M, elas são quebradas. Só o controle mesmo, o controle, as classes do controle que elas têm dependência. Se eu usar o FrontController do Zend, fica difícil não usar o PageController dele. Mas o resto é independente. Se tiver que mudar um componente e usar outro... Ah, essa classe do Zend, eu não quero usar ela da forma como está. Por exemplo, o ZendView. Você quer alterar o funcionamento dele. Quer criar o MPTView. Estende o ZendView. Altera. E fala pro ZendController. Eu quero usar o MPTView. Não quero usar o ZendView. E ele usa. Tem vários pontos assim de injeção de dependência. Você conseguir alterar o comportamento do framework falando que você quer usar a sua classe, não a dele. Então, dessa forma, dá pra ir pegando uma aplicação que já existe e ir zendificando ela aos poucos. Mesmo que essa aplicação não tenha sido orientada ao objeto, não tenha classe, nada. Sim. É possível. Mais alguma pergunta? É só uma última... É... Pra tentar materializar um pouco mais essa solução. É... Bom... A gente tem lá vários módulos, certo? Esses módulos, cada um é uma aplicação... É... É... Isolada, digamos assim. Ali eles conversam... A estrutura de dados é a mesma, mas eu tenho vários módulos lá que são várias aplicações web isoladas. O que você recomendaria como estrutura? A gente criar uma estrutura zend inteira e jogar todos esses módulos, que são aplicações isoladas, dentro da estrutura do zend e aí fazer o zend cotear pra cada um desses módulos. Ou deixar separado e criar um módulo totalmente à parte que implementaria só o zend como referência, assim, completo. Não sei se ficou claro a pergunta. Não, ficou. Tem uma estrutura que eu não mostrei aqui. Eu estou mostrando a máquina virtual, vou entrar aqui no Eclipse, porque eu mostrei uma estrutura que a gente chama de projeto convencional, que é o projeto que tem um módulo só. Mas, na verdade, tem o projeto com vários módulos. Acho que ela está aberta. Aqui. Está aberto. Então, esse projeto que eu mostrei aqui é um projeto de um módulo só. No caso, tem um outro jeito de criar projeto. Vou criar um outro aqui. Por exemplo, vamos colocar aqui o projeto mpt. Aí, eu vou criar aqui o projeto design framework e ele vem com essa estrutura. Deixe-me ver que eu digitei errado aqui. Deixe-me ver. Deixa eu ver aqui o que eu digitei errado aqui. Só atualizar. Faltou só um refresh. Não sei se o F5 não está funcionando, porque eu estou com um teclado à distância, vou dar um refresh no menu. Deixar o projeto abrir de novo. Abrir o projeto. Vou fazer o seguinte aqui. Eu não sei o que eu fiz errado agora. Vou criar outro. Esse é o tipo de besteira que a gente faz. Principalmente com uma letrinha pequena que eu estou enxergando aqui. MPT2, emissão. O projeto já existe. O projeto já existe. Bem, eu vou criar o projeto. Deixa eu ver. Pela própria, pelo terminal. Vou parar agora para ver o que eu fiz de errado aqui. ZFSK, Create Project. MPT. O projeto já existe aí. Já existe, bem? VENSheus? VENS fahren... VENS coordinando aqui. Eu vou pegar o prep que eu já fiz mesmo aqui, porque a lentidão que eu estou nessa máquina não vai ser muito produtiva. Vou apagar esse projeto, vou entrar aqui, então, pegar esse projeto aqui, a gente tem como alterar a estrutura dele, na verdade, tem um comando para a gente criar módulos na aplicação. Vou duplicar o item de menu aqui e criar um create módulo. Então, após criar o projeto, a gente criaria módulos na aplicação. Estou configurando aqui um comando para criar um módulo. Vou selecionar o projeto e aqui no menu, entrar em zend to create módulo. Aí, por exemplo, fala um módulo que vocês tenham, qualquer um. Módulo? É. COI. 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 Tá, então tem um módulo COI aqui que o colega me falou. Aí, ele cria no projeto, deixa eu atualizar aqui a visão dele. Aqui, módulo, agora atualizou. Dentro do módulos, eu tenho uma outra estrutura aqui agora, uma estrutura modular. Então, dentro da application, eu tenho a pasta módulos. Dentro dela, aqui eu criei um COI. Dentro dessa pasta módulos, eu vou ter todos os módulos. Então, cada módulo vai ser uma pasta diferente. Aí, aqui eu tenho um acréscimo na URL de um elemento, que é o nome do módulo. Então, eu chamo a aplicação, módulo, e aí cada módulo vai ter os seus controladores e as suas respectivas visões. Então, os módulos iam ficar dentro dessa estrutura de módulos. Mas esse módulo tem que obedecer a forma do framework Zend. É, aqui que vai acontecer. Aqui dentro do módulo, pelo menos, tem que ter um controlador. Tem que ter uma classe controladora. Essa classe controladora pode chamar a implementação que você já tem. Mas toda a entrada para qualquer... Tem que ser feita pelo módulo. Tem que passar por aí. Tem que passar por aí. Essa é a única forma. Essa é a única forma. Por quê? Porque aqui ele vai estar debaixo do front controller. Aí, com o front controller, você controla a aquisição. Você consegue ter o login único para todo mundo. Controle de acesso. Porque senão fica um negócio independente. Ele está aqui dentro, mas... Na verdade, a estrutura não controla ele. Que a ideia é você ter uma estrutura só para controlar todos os módulos. O front controller serve para isso. Ele sabe qual é o módulo que está sendo requisitado. E tem condições de ter um controle de acesso sobre ele. Deixa eu ver se eu entendi. Então, no caso lá, a gente tem os cinco módulos. A gente queria criar os cinco módulos aí. Criar o controlador para cada um deles. Mesmo que a gente não fosse mexer nesses módulos hoje. Vamos supor, a gente tem cinco módulos existentes. Eu vou querer fazer um sexto. Por hora, esses cinco, eu vou mexer pouco. Eu vou querer mexer mais nesse sexto. Sim. Mas, mesmo assim, eu teria que colocar esses módulos aí. Sim. Fazer um controlador para cada um deles. Sim. Tá. No começo. No começo. É, porque depois, assim, a ideia é que você vá convertendo o seu código e gerando outros controladores. E no final, todo mundo vire classe. Tá. Então, todo mundo tem que virar classe. Não sei se o Marcelo tem uma pergunta. Ok. Beleza. Obrigado aí. É só... Dessa forma, a gente tem um acesso a banco e tal, que cada módulo controla da sua maneira. Então, isso aí não entra em conflito com a forma que os... Não entra em conflito. Não, né? Ah, beleza. Não. Ok. Ok. E o controlador, na verdade, o início, o front control desses módulos, vai ser só um repasso, né? Ele só vai passar para a URL que eu cheguei. Sim. O que vai ter aqui é que vai ter uma URL mais amigável para acessar aquilo que você já tem hoje. Sim. Entendi. Mas, independente, mas assim, a maneira assim, hoje, ela encontra o arquivo dentro da estrutura, mas não tem uma... não é amigável. Ela é a estrutura... A estrutura é a estrutura que eu tenho na aplicação, né? Entendeu? Entendi. Acho que a primeira receitação de controle inicial vai só vai passar essas coisas. É isso mesmo, né? É, o que vai acontecer é o seguinte, ele vai chamar direto os arquivos que vocês têm, então vocês vão desabilitar o ZendView, vocês não vão usar o ZendView e vão dar direto a saída, né? A página que vocês requisitarem, ela vai controlar o resto da saída. Tá. É só a entrada que vai ser feita pelo ZendFermWork. Aham, ok. Beleza, por mim, tá ok. Eu tenho mais uma pergunta, que é com relação à acessibilidade. Na verdade, a parte de field do Zend está usando já aquele YARIA to Accessible Rich Interfaces? É, na verdade, o Zend, que é a parte PHP, ela não cuida disso, porque isso é do HTML, né? O que o Zend tem, assim, ele tem embutido, distribuído junto com ele, o Dojo Toolkit, que é um framework JavaScript. Aí, o Dojo, ele implementa completamente o YARIA. Aí, os componentes visuais dele são feitos para ter acessibilidade. Então, se você usar o Dojo, aí tem duas formas de usar, né? Tem a forma declarativa, que aí, você cria os scripts de JavaScript mesmo, né? E aí, importa eles na página HTML, esses scripts vão gerar os componentes visuais. E tem a forma programática, que é você, no PHP, você falar, por exemplo, você cria uma classe e você fala, essa classe vai ter um painel, vai ter um campo com máscara de data, não sei o que e tal, e ele gera o JavaScript para você. Isso já tem, então, essa integração do Zend com o Dojo na distribuição? Já tem. O Dojo já é integrado com o Zend. No caso, não daria conflito. Os nossos modos, a gente usa muito o jQuery e jQuery We. Tem o Zend, vocês podem usar, vocês podem continuar usando o jQuery. Um pedaço e o... É, na verdade, assim, para o Zend, independe de quem que está gerando a interface. Mas, o que eu ia falar, na verdade, sim, vocês podem continuar usando o jQuery, e usar a classe Zend, X, jQuery, para ajudar, sim. O Zend chama, em geral, algum pedaço de jQuery que vocês fazem manualmente. É isso. É isso. Então, senhores e todos que estiverem assistindo, espero que essa palestra tenha sido proveitosa. Eu contei com algumas dúvidas aqui do pessoal do Ministério Público do Trabalho. Tinha um pessoal aqui em Brasília, em Curitiba. Acho que as dúvidas deles também ajudaram os que assistiram a palestra. Então, agradeço a atenção de todos e até a próxima. Tchau, tchau.